E agora eu queria que você contasse um pouquinho para nós como que foi essa história de você ajudar a implementar o ensino bilingue na China. Então, como eu te disse, eu vim assim num momento que eles já estavam já caminhando, né? Já era uma ascensão, né? Eu vim acho que meio assim no ápice desse momento de implementação, né? Como no Brasil agora, sim, porque está no início ainda, né? As pessoas estão perdidas, não sabem o que fazem. Nenhum de nós foi criado numa escola bilingue, né? Poucos foram criados numa escola internacional, que é outra coisa, totalmente diferente. Então, o Brasil está no início de um processo de mudança, entendeu? Com a implementação, tentativa de implementação das metodologias ativas, né? E tudo. Então, eu vejo um momento bom, assim, até para mim, para eu voltar com esse conhecimento todo que eu adquiri aqui, para poder compartilhar, porque eu vivencio isso aqui, né? Então, quando eu vim, já estava já no ápice. Eu já peguei o bonde andando, né? E fui aprendendo, assim, na barra, na sala de aula, as coisas acontecendo. Mas eles aqui dão muita liberdade, muita confiança. Quando você é convocado para dar aula, quando eles te contratam, não ficam muito te dizendo o que você vai ter que fazer, como você faz, enfim. Às vezes, quando tem, assim, o material, eles te dão material, você vai ali e estuda, né? E vai e faz de acordo com o que tem que fazer ali no material, nos planos de aula. Mas tem lugares que te falam, ó, vai lá. E aí você vai lá. E tem que tirar da sua... Vez a cara e vai, né? Exato. Tem que tirar da sua experiência, né? Então, eu sempre aqui, eu me dei muito bem com relações por causa da minha experiência. Eu já tinha já uns 20 anos de sala de aula, né? Quando eu vim. E eu sempre, apesar de não ter feito a graduação relativa a isso, eu sempre me informei muito. Me informei porque eu sou uma apaixonada. E eu sempre quis, né, melhorar. Tem até um livro que eu trouxe... Deixa eu ver se tá aqui. Um que eu trouxe da época que esse aqui era tipo a minha Bíblia. Trouxe lá do Brasil. Olha só. Que legal, nossa. E sempre me informando, sempre me informando como por paixão mesmo, né? E, na verdade, eu fui aprendendo e fui aplicando. Eu fui aplicando aquilo tudo que eu imaginava, que eu sonhava. Que no Brasil não tinha muita chance disso. Porque nas escolas que eu dei aula, tinha sempre o livro, né? Que você tinha que dar. Nunca dava um valor ao professor, professor de inglês, né? Você vai uma vez na semana na escola, 45 minutos de aula, alguma coisa assim, né? Uma ou duas vezes na semana. E você tem que seguir aquele livro, você tem que fazer... É muito, assim, limitante, né? A escola não te dá muita bola, entendeu? Não tem materiais na sala de aula. Já você chega aqui pra dar aula pra uma criança de kindergarten, né? Que são as creches, né? E você tem uma variedade de materiais. Você tem uma sala de professores cheia de materiais. Tudo que é tipo de folha, impressora, várias impressoras. É bem, assim, um suporte muito grande. Então, você pode imprimir o que você quer. Você tem uma liberdade muito grande, né? De atuar e de pesquisar e de requerer o que você precisar também, né? Eles sempre estão ali te dando suporte. Então, o suporte era muito grande, muito bom. Então, eu pude ir provando o meu valor, né? Como eu também não saí dessa cidade, eu fiquei na mesma cidade, porque já era parte do meu plano criar uma reputação aqui. Eu... Eu... Afinal, acabei criando essa reputação, né? Então, dentro da universidade... Dentro da universidade, eu acabei me tornando uma referência também. Algumas vezes era dito o meu nome. Ah, conversa com a Ana pra saber o que tem que ser feito esse semestre. Mas, oficialmente, eu nunca pude tomar uma posição de liderança, porque o chinês, ele não dá a vez, assim, a estrangeira, entendeu? A não ser que você seja nativo, né? Você seja um inglês ou um americano, um canadense, aí pode ser que eles te chamem pra uma posição de liderança. Mas, se não for nessa condição, eles nunca vão te chamar pra ser um líder. O líder aqui sempre é o chinês, né? Você sabe que até pra abrir uma empresa aqui na China, você precisa de um chinês. Um estrangeiro pra abrir uma empresa aqui na China, ele não abre uma empresa sozinho como a no Brasil, né? No Brasil você pode abrir, mas aqui na China não. Você precisa de ter um chinês como sócio pra você abrir uma empresa aqui na China. Então, eles não dão vez, realmente, eu acho isso muito bom. Porque dá, assim, valor, né? Valoriza os de casa, né? Exato, né? Mas aí, nessa, então, eu não tive uma posição, mas eu várias vezes atuei como consultora, como coordenadora, entendeu? Eles me olhavam, me filmavam, me perguntavam, né? Muitas coisas. Porque nem é porque você é nativo também que você tem o talento e a experiência, né? Muitos são jovens que vêm e muitos são... Um canadense, ele tinha sido administrador de empresa, teve a empresa dele durante 16 anos e, às vezes, tinham um cartaz, um salário até maior do que o meu, né? E de outros professores que tinham mais experiência do que ele como professor, mas eles, por causa da questão de ser o nativo do idioma, de ser canadense, né? Então, tem essa diferença, né? Que tá certo, eu entendo. Porque é como que pisar no lugar seguro, né? E a gente aqui, e eu como brasileira, né? Eu não sou nativa do idioma, mas aí vem o talento, a experiência, né? Superando isso tudo. Então, eu participei da implementação porque eu ajudei muitas, algumas empresas aqui a iniciarem seus processos de implementação e a consolidarem o seu nome, porque eu estava trabalhando lá como professora, mas agindo muito mais do que isso, muito mais do que professora, agindo como consultora, como coordenadora, mas não oficia coisas. Então, é... Porque viram que eu entendia, né? Do assunto. Que eu dava resultado, que eu fazia de uma forma que era a forma certa de fazer, né? Que eu aprendi... Certo. Metendo a cara. Você vai... Você vai vir pra cá com uma bagagem enorme, então, né? Da vivência que você teve aí, de você desbravar mesmo o mundo aí, né? E isso vai ser muito importante aí pra implementação. Tchau. 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 Tchau.